Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano, então inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, comentário e fique por dentro dos bastidores do Leão da Ilha. A última quarta-feira foi dia de esporte em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E mais uma vez a base rubro-negra saiu de campo vitoriosa na competição. Protagonizando um bom e disputado jogo contra a equipe da Linense de São Paulo, a equipe pernambucana avançou a mais uma fase da principal competição de base do país. Com o primeiro tempo bastante disputado, onde ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar, os goleiros acabaram sendo os grandes protagonistas da partida. O meio atacante Paulinho, que vem sendo um dos grandes destaques do Leão na competição com assistência e gols, brilhou mais uma vez e com um lindo chute na etapa complementar do jogo conseguiu abrir o placar para o rubro-negro aos 17 minutos. E já no fim do jogo, Cícero selou a classificação do Leão. O próximo adversário do Leão na competição já é conhecido dos rubro-negros. Trata-se do Mirassol de São Paulo, equipe que até o momento foi a única que conseguiu vencer o esporte, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos pelo placar de 3 a 2. Jogo em que o Leão chegou a estar na frente do placar por 2 a 0 e acabou levando a virada. Em seu confronto eliminatório a equipe paulista venceu o time do Atlético Mineiro por 3 a 1. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário e compartilhar o vídeo com amigos rubro-negros para ficarem por dentro de todas as notícias dos bastidores do rubro-negro pernambucano. Até a próxima!